Fazendo esse piso aqui ó, esse serviço aqui não foi eu que fiz, mas foi um passeio aí. Tô fazendo aí, aquilo que eu vou fazer que não tem queda, eu vou fazer só nos olhos, não tem queda, não tem nível, não tem rumo, não tem nada. Não tem ideia que eu tô trabalhando não, eu tô fazendo só isso. Tchau.